Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez trazendo uma aula de Excel para responder uma dúvida de um de nossos alunos. Nessa dúvida eu tenho aqui uma tabela que ele me apresentou, onde eu tenho alguns produtos e ele precisa fazer cálculos por categorias, só que ele não quer ficar separando essas informações, até mesmo porque se vocês observarem aqui dentro dos nossos produtos, essas informações estão em posições diferentes, então ele precisa fazer os cálculos por categorias de feminino, infantil, masculino e teens, e todos os produtos eles contêm essa informação. E ele precisa então saber a quantidade de pedidos para cada categoria e o faturamento dele também. E como fazer isso quando eu não tenho um padrão para fazer a soma ou a contagem. E é isso que nós vamos responder neste vídeo. Mas antes de iniciar, só pedir aí a gentileza, se inscrevam em nosso canal, curtam o nosso vídeo, deixem o feedback de vocês ao final, se tiverem dúvidas, sugestões de aula, coloquem aí nos comentários também, nos enviem, porque dessa maneira nós conseguimos estar criando os nossos conteúdos para o canal e deixando eles dinâmicos. Então interajam, colaborem conosco e nos ajudem a continuar compartilhando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Conto com a colaboração de vocês, se inscrevendo e dando um like aí em nosso vídeo e, se possível, compartilhando aí com os amigos. Ok? Então vamos à nossa aula. Então eu preciso, neste caso, pegar toda a categoria de produtos feminino e fazer a contagem. Então eu vou pegar aqui e vou fazer a contagem. Mas observem que, por exemplo, aqui o blazer, ele está blazer feminino tamanho M. Aqui eu tenho brusa feminino azul, né? E assim por diante, olha lá, brusa feminino. Ou seja, não tem um padrão na escrita. Então como é que eu vou fazer aqui o meu cálculo, né? Se eu não tenho um padrão? Eu poderia criar uma coluna ao lado e ir digitando, fazer tratamento de dados, várias outras formas, mas eu quero fazer esse cálculo de uma forma mais rápida. Então para isso nós vamos utilizar aqui, para fazer a contagem, a partir de um critério, nós vamos utilizar a função contcs, né? Então eu vou vir aqui e vou fazer igual cont.cs. Inclusive em nosso canal nós temos várias aulas aí, várias dicas de como usar as funções contcs, somacs, que a gente vai usar aqui. Então essa é só mais um complemento. Se vocês quiserem conhecer mais, dêem uma pesquisada na nossa playlist que vai ter várias aulas ali, dicas de utilização dessa função. Então eu vou fazer o contcs. O que eu quero contar? Eu quero contar as categorias. Só que essas categorias se encontram dentro da minha lista de produtos. Nesse caso, eu vou clicar aqui no primeiro produto, vou selecionar todo o intervalo, então Ctrl Shift e a seta para baixo, para ele selecionar todo o intervalo. Volto aqui para o início. Ponto e vírgula. Aqui como está formatado como tabela, ele puxou o nome do campo da minha tabela. Ponto e vírgula. Agora vem a parte do critério. Que o meu critério eu poderia colocar o feminino, que é o meu H5. Fechar parênteses e Enter. Mas observem que ele deu zero, porque ele não localizou a palavra feminino aqui dentro. Então neste caso, como é que eu vou resolver este problema? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou usar um carácter coringa para fazer este cálculo. Neste caso, eu vou fazer desta maneira. Eu vou abrir aspas. Asterisco, que é o nosso carácter coringa. Novamente. O e comercial, que é o sinal de concatenar. Então eu vou pedir para concatenar o que? O asterisco com a palavra feminino. Então só que ele já vai entender que é para pegar qualquer coisa, qualquer produto, que tenha a palavra feminino no final da escrita. Porém, vocês podem observar que eu tenho alguns que não estão somente no fim. Pode estar no começo, pode estar no meio. Então eu vou fazer o que? Eu vou colocar um novo e comercial. Abro aspas. Asterisco. E aspas novamente. Fecho parênteses. Desta forma, o que ele vai entender? Que na minha lista de produtos, na minha coluna de produtos, ele precisa contar qualquer produto que contenha a palavra feminino. Como eu coloquei o asterisco antes e depois, concatenado com a palavra que está no H5, ele entende que é para pegar qualquer coisa, qualquer nome de produto que tenha a palavra feminino. Antes, depois ou no meio. Não importa a posição, pressiono o ENTER e pronto. Observe que ele fez a contagem, neste caso, de 105 produtos na categoria de feminino. E se eu vier aqui copiar para os demais, eu vou ter a quantidade para cada categoria que ele localizou ali dentro. Desta maneira, seguindo esta dica de utilizar o carácter coringa, eu posso fazer a mesma coisa para o faturamento. Então, eu coloco igual soma, intervalo soma, vai ser o meu campo de total, que como aqui é uma tabela, eu posso vir aqui no início e dar um clique. Ele vai selecionar a coluna inteira do total, ou então eu clico no primeiro, CTRL SHIFT a seta para baixo, até o final. Então, retorno, ele já selecionou minha coluna de total, ponto e vírgula. Então, eu quero somar todos os totais, onde o meu campo produto, vou selecionar a coluna toda de produto, ponto e vírgula, tenha qual critério. Vou repetir a mesma coisa do cálculo anterior. Vou abrir aspas, asterisco, fecho aspas, e comercial para concatenar, aí sim a minha categoria, e comercial novamente, abro aspas, asterisco e aspas novamente. Fecho parênteses e, neste caso, eu vou ter aqui o que? A minha soma, ele vai somar todos os totais, onde nos produtos eu contenha a categoria, neste caso, feminino, independente da posição, porque nós usamos o asterisco, que é o carácter coringa. Pressiono o ENTER e pronto, eu já tenho aqui o meu faturamento. Posso arrastar para os demais, e aí eu tenho aqui o meu resumo da minha base de dados ali, já feito ter uma categoria por uma informação, independente da posição. Então, essa foi a nossa aula, ensinando a fazer cálculos e incluindo nos critérios o nosso carácter coringa e o asterisco. Só, eu espero que essa aula tenha sido interessante, que essa dica ajude vocês, ajude outras pessoas. Deixem aí no comentário se vocês já conheciam essa dica, já conheciam aí a utilização desses carácter coringa. Deixem dúvidas, sugestões, nos ajudem, como esse nosso aluno que teve aí uma dúvida e proporcionou aí que nós criássemos essa aula e compartilhasse essa dica aí com mais pessoas. Ok? Então, conto com a colaboração de vocês, interagindo, clicando no curtir, se inscrevendo em nosso canal se ainda não for inscrito e se possível compartilhando aí com os amigos. Ok? Pessoal, então, muito obrigado, valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho